E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu cuido do meu cabelo, quais produtos eu uso e coisas que eu faço no dia a dia que eu acho que fazem diferença no cuidado com o cabelo. E também vou mostrar como eu faço o meu corte. Esse é o antes do meu cabelo, a raiz está bem oleosa e as pontas estão um pouquinho secas e como semana passada eu fiz progressiva só na raiz, acaba que ela está mais oleosa que o normal. Eu vou começar a rotina de cuidados mostrando para vocês uma coisa que eu gosto de fazer uma vez na semana no meu cabelo, que é um banho de óleo capilar. Eu não sigo exatamente um cronograma, mas eu sei que essa etapa é de nutrição e eu faço quando eu sinto que tem necessidade. Quando eu percebo que meu cabelo está mais opaco, eu gosto de fazer esse banho de óleo. É bem simples, basta você escolher um óleo um pouquinho mais baratinho para aplicar no cabelo e eu aplico uma boa quantidade até ele ficar com aspecto de molhado e deixo no cabelo por pelo menos duas horas. E chegou a hora de lavar o cabelo. Eu costumo lavar o meu cabelo em dias alternados. Eu não deixo o meu cabelo por muito tempo sujo, com a raiz oleosa, porque isso, além de não ser higiênico, também facilita muito a queda de cabelo. E esse é o shampoo que eu vou usar. Eu já mostrei ele aqui no canal. Esse shampoo é excelente, deixa meu cabelo soltinho, com muito brilho. E aqui vai uma dica, gente. Invista em um bom shampoo. Eu sei que existem inúmeras máscaras de hidratação, de nutrição, reconstrução e afins, mas o shampoo é o que você usa com mais frequência no seu cabelo. Então ele é o maior tratamento do teu cabelo. Por isso é importante você ter essa atenção especial na hora de escolher o seu shampoo. Daí, como vocês viram aí no vídeo, primeiro eu ponho o shampoo na mão, espalho e depois aplico na cabeça, porque assim evita que eu passe, tipo, acumule muito shampoo num lugar só da cabeça, sabe? E eu lavo duas vezes. Aí eu já tô na segunda lavagem e fico mais ou menos uns 30 segundos ali massageando todo o couro cabeludo com as pontas dos dedos. E aí o que sobra de espuma eu levo até as pontas, mas sem esfregar. É só levo realmente e depois enxago. E agora vamos ao corte. Eu já desembarassei o meu cabelo e eu não vou cortar muito, tá, gente? Eu vou só renovar o corte mesmo, vou tirar no máximo dois dedos. Eu começo separando essa parte da frente. Eu pego do topo da cabeça em direção à orelha, como eu tô fazendo aí. Daí eu vou amarrar a parte da frente no centro da minha testa. Esse corte, ele é bem famoso na internet. As pessoas pegam o cabelo todo, né, geralmente, e jogam pra frente, amarram e cortam o cabelo todo. E fica um corte em camadas. Eu costumava fazer dessa forma, só que eu percebi que o cabelo começou a ficar bem despontado e eu acabei enjoando do estilo mesmo. Então, agora eu só pego a parte da frente pra fazer essa leve repicada pro cabelo ter um pouquinho mais de movimento, não ficar tão reto. Agora eu tô partindo meu cabelo no meio pra poder cortar o restante, pra poder fazer a base U. Não sei se dá pra perceber, mas a minha franja, ela tá totalmente sem corte, porque eu tô deixando ela crescer. Eu não quero mais ter franja, enjoei de franja. Acho que faz dez anos que eu, ou mais, na verdade, que eu uso franja. Então, eu queria ver como é que eu fico sem a franja. Então, por enquanto, vai ficar assim, meio estranha mesmo. Até ela atingir o comprimento do restante do cabelo. Bom, depois que eu dividi o meu cabelo no meio, eu tô amarrando aí cada parte, né, com um elástico. E depois eu vou amarrar embaixo, mais ou menos, o tamanho que eu quero cortar. Eu amarro ele um pouquinho a mais do que eu quero cortar. Daí, depois de amarrado, eu encontro as duas partes pra ver se elas estão no mesmo tamanho. Depois, eu vim com a tesoura, cortando abaixo do elástico, eu cortei mais ou menos um dedo e meio. Aí, eu dei umas aparatinhas. Depois, eu aparo de novo, né, eu tiro o elástico e aparo de novo o cabelo. E, gente, eu não fico medindo tudo milimetricamente. Porque eu não sou profissional, eu tô cortando meu cabelo em casa de uma forma que eu corto já há muito tempo, claro, mas não sou profissional, entendeu? Eu só não deixo uma diferença absurda, assim, mas ele não fica milimetricamente perfeito, né? A minha câmera desfocou e eu não percebi. Peço desculpas, mas aí dá pra ver o tamanho que ele ficou. Não mudou muita coisa, mas no resultado geral, muda. Porque o cabelo fica com aspecto de mais cheio, sabe? E para o tratamento, eu vou usar essa ampola da Brahe, que ela é de reconstrução. Eu gosto de fazer reconstrução na semana seguinte que eu fiz a progressiva, porque dá uma revitalizada no cabelo. Essa etapa de reconstrução, eu gosto de fazer também uma vez no mês, que eu acho que é o ideal pro meu cabelo. Essa ampolinha da Brahe, eu super recomendo. Ela deixa o meu cabelo bem bonito também. Eu uso ela dessa forma, pondo na mão, esfregando, ela vira um creminho, daí eu aplico no cabelo. Para complementar os cuidados, eu vou fazer uma hidratação com essa máscara da Lula. Ela é uma máscara rapidinha, de 2 a 3 minutos. E essa é a segunda vez que eu uso ela, na verdade. E eu gostei muito dela. Eu enluvo, mecha por mecha, e deixo agir o tempo indicado na máscara. E eu trouxe essa dica de condicionador. A máscara de hidratação, eu faço uma vez na semana também, geralmente aos domingos. E nas outras lavagens, eu uso condicionador. E esse foi um dos poucos que eu usei e que condiciona mesmo o meu cabelo. Daí eu já vou finalizar o meu cabelo, vou escovar ele. E antes de fazer a escova, eu aplico bastante protetor térmico. E geralmente, por eu aplicar bastante, os protetores acabam pesando no meu cabelo. Então, eu uso esse Livin da Braé. Eu não encontrei que ele é um protetor térmico, mas pra mim ele serve como. Eu já uso ele há anos e meu cabelo continua íntegro. Então, pra mim ele funciona como protetor térmico. E ele não pesa no meu cabelo, mesmo eu usando bastante, pesando a mão. Eu gosto bastante de escovar o meu cabelo. Eu escovo em quase todas as lavagens. Antes de ser mãe, eu lavava e sempre, 100% das vezes, eu escovava. Agora não me sobra tanto tempo, então, uma vez ou outra, ele acaba secando naturalmente. Eu posso, inclusive, trazer um vídeo de como eu finalizo o meu cabelo pra um dia mais especial, sabe? E terminando a escova, ele ficou dessa forma. Ó o corte mais de pertinho, com esse repicado bem próximo das pontinhas. Deixa o cabelo mais leve. E ao mesmo tempo, com a base U no restante do cabelo, ele fica mais encorpado. E com aspecto de mais cheio. Sempre depois de finalizar a escova, eu gosto de passar um olhinho nas pontas. Eu também passo antes de dormir e de manhã, quando eu acordo. Porque eu acho que faz diferença no cabelo. Eu deixo o cabelo, as pontas mais nutridas, mais bonitas. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrando a minha rotina de cuidados com o meu cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.